Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Por parte da equipe da casa e movimentação para dentro do bombe, Vini segura dois jogadores enquanto o Rei com um pouco mais de marcação continua vivo por ali. O ataque vem acontecendo agora pelo meio também com disparos. Vini pune também o BSD dentro do bombe eliminado pelo Ieps. Um contra um. O Ieps crava na marcação, esperando o ataque do seu oponente vir para cima dele. No Way é quem está ali no contato, dá os primeiros disparos, não conecta. Agora sim, vai ganhando espaço contra o Ieps, tenta os disparos, 69 de vida. O Ieps crava do outro lado, passa para o bombe agora na sequência, vem para cima do No Way mais uma vez, troca tiros direto contra o... Saiu acho que no Brasil Storm recentemente. Olha isso, olha! Para a equipe da casa e esportes, o Ieps vai subindo aqui pelo campanário, não observa a marcação e não viu o oponente, garante! E desce para o bombe, faz a marcação e agora tenta a passagem pela unipimentação da equipe adversária. Crava aqui na saída e entrada do bombe da B, vai para cima do primeiro, pega a eliminação, o Urbano traz de volta, vem passando o primeiro ali para a região da igreja, já vai sendo visto o Urbano por ali. Ah, é, não errou. Um V1 agora, tudo nas mãos do Zaque que vem para cima do Urbano, fecha ali pelo BTT, o Zaque vai abrindo pixel a pixel, busca a informação, Urbano finaliza! Da tribo, então amanhã a gente volta com a região da tribo. É, hoje o Medgay também chegando com a gente no chat do Gal. Boa tarde para você, um grande abraço, um grande salve. Então vem aproveitar, Napa, aqui o round um pouco mais. Agora fica um pouco mais solto, o BSD cai. Aliás, pega o descente enquanto o Zaque desconta para cima do Rui Siori, na passagem o BSD fica dentro do bombe, caiu na sequência. O Fels pegou um niezim por aqui, um V3, agora tudo nas mãos do BSD, ataca pelo Xuxa, equipe da Imperial, o Fels já está dentro do bombe, finaliza, 3x1 Imperial, salve para o STN Rasna, ele que mandou ali um salve delicinhas, salve, salve para você. Salve para o Impact BR, vulgo Regis em solo, amarelo. Salve, salve para o Regis, por aqui o No Way, pega mais uma eliminação para cima do BSD, um V4, tudo nas mãos do Ieps, ele avança aqui enquanto o Zaque vai ganhando espaço. Que beleza de flashbang, deixou ali seu companheiro de equipe, segue o No Way eliminado. Aliás, tem o 2x1 a vantagem, mas mesmo assim recua. Sabe que o Felps está por ali, o Felps também se posiciona por trás da Smoky, leva a melhor sim. Os campeonatos que vem também, que acontecem em simultâneo. Mas, vamos lá por aqui, No Way com duas eliminações, crava mais uma vez. E tem uma make H.E. forte, No Way mesmo assim leva a melhor para cima. Ele, Nezin, mantendo o posicionamento, atacado, eliminado. A água que o passarinho não bebe, Napa. Beleza, hein? É. Entrada no bombe agora decente, pega duas eliminações, fecha a pelaria, dispara do BSD, conecta, finaliza o oponente, tenta mais uma vez, o Vini acelera para cima de dois jogadores, traz o Niezinho ao solo, pega também o BSD, fica preso com o Riccioli. Um V2 para ele, Riccioli dentro do Bombsite. O dissipar da Smoky acontece, o Riccioli faz a abertura, acha os dois jogadores. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo, eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest, de graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins, um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos, e faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Para dentro do Bombsite, chega um quarto jogador ali para pegar informação pelo Nip, na abertura de pixel, o Felpera leva a melhor para cima do Urbano e desconfio que ele tenha visto mais gente. Viu e finaliza o Riccioli. Que isso, Felps. Olha. D, acelera a imperial enquanto o Iaps vai ganhando pelas costas o posicionamento do time oponente, crava na volta de pixel para cima do adversário. O Felps finaliza agora o Iaps deixando num 3v2. Dentro do Bombs, os dois jogadores fecham ali pelo escuro. O BSD está bem machucado. 3D de HP, acelera pela base até o primeiro jogador. O Felps finaliza o adversário. Enquanto o Niazinho fica sozinho no round, faz a abertura, pega o primeiro. Cai nas mãos do Zaki. 9x1, imperial. 9x1 agora. Que isso, hein? Felps, 4, cara. Alô, Zaki. Vai ser cobrado. Por aqui. Abertura feita. O Felps pega o primeiro jogador. Pegou o segundo. Riccioli eliminado. Acelera mais a marcação. A equipe da imperial. Felps vai passando por trás da smoke. Dentro do Bomber no Way. Pega mais uma limitação. Felps eliminado na sequência. O BSD traz de volta. 4v2. No Way. Para cima do BSD. Acontecer no Bombsite da B. Ele busca informação. Viu o primeiro jogador. Errou. Errou. Os disparos caem nas mãos do Vini. 10x1. Preso ali pela marcação do escuro. Vem flashbang para dentro. O Bombsite segura dois jogadores. Já fez a do Zaki. Pega dois adversários. A C4 avança para o Bombsite para ser colocada no solo. Vem pelas costas agora um dos jogadores. Disparos aqui para cima do caixão. Enquanto recua. Meu Deus. Descente. O Felps tenta efetuar disparos enquanto o Vini chega pelas costas. O Felps leva o melhor para cima do primeiro. Fica preso agora no Bombsite. Atacado por todos os lados. Um V3 para ele. Fica cego na sequência. Abertura do Vini. Descente. Finaliza. Entrada no Bombe da B vai sendo feita. O jogador fica de costas no BTT pegando a eliminação do primeiro. Não é desconta para cima do Urbano. O BSD traz de volta. E Eps também no Bombe da B. Três jogadores nessa defesa da B. Agora flashbang para a abertura. O Vini acelera. Vai buscando informação. Cair nas mãos do Niesin que finaliza. O Bombe da B. Eles se preparam ali para uma eventual flashbang. Na abertura de Pitcher. Eles buscam o espaço. O Vini pega os dois jogadores. O terceiro dele no round. Agora o BSD traz. Sabe dos dois jogadores agora. O Felps partiu para cima do primeiro. Pega a eliminação. Quatro de vida para o BSD. C4 colocada no solo. Não tem kit no jogador da casa. Spots leva a melhor. Estamos juntos. Vamos lá. Por aqui. Olha. Fiz ok. Fez a abertura. Só que o BSD. Quando ele entra e agacha. Ele já dá dois Hs muito rápidos no Felps. É uma vantagem gigante. Que a Imperial ainda tem dentro do round. Na abertura agora. O decente é pego pelo Niesin. Movido pela equipe. Tá. Esse motivo aí da saída do Henrique. Se fosse um motivo técnico. O Henrique não está jogando bem. A Imperial não está performando com ele. Não sabemos dizer o motivo. Mas. Entrada. Agora com o Vini pegando duas eliminações. Tenta a queda para o Bombe. O Riccioli desconta no meio. Onde tem dois jogadores fazendo a marcação. Primeiro nos disparos. O Felper é eliminado. Pelo Urbano. Do Xuxa na abertura de Bombe. Encontrado. Eliminado. Acelera a marcação por aqui. Tem jogador ali pela região do Peru. Riccioli pega o primeiro. Faz a abertura de eliminado na sequência. É uma equipe muito bem alinhada desse lado do CT. O lado terrorista de fato foi muito ok. Mas o lado do CT complica a situação agora para a sequência de jogo. Molotov feita para dentro do Bombe. A abertura feita também na primeira flashback. Os jogadores vão acelerando. Na voadora. O Iebs pega a eliminação para cima do Runway. Urbano segura o segundo. O Decente desconta rapidamente. Passou o Felpera ali pela base CT. O Decente pega mais uma eliminação. O Felps fecha a marcação aqui pela região da base CT. Enquanto a C4 vai sendo colocada no solo. 3v2. Tem vantagem numérica na equipe da Casa Esportes. O Felps continua cravado. Os jogadores vão abrindo pixel a pixel. O Felps fecha um pouco mais a abertura de pixel do adversário. Enquanto o Niezin traz de volta para cima dele. Atropelado o Felps. A abertura feita pelo Decente ainda não acontece. Ele acha agora duas eliminações. Joga agora sozinho contra o jogador que vem pela região da B. Na abertura... Decente eliminado pelo Ricioli. 11x8. 11x8 no marcador. Decente ainda tinha uma flashbang para poder utilizar. O Bomb também continua sendo trabalhado. Na abertura o Felpera vai abrindo pixel a pixel. Encontra o primeiro. Cai na sequência. Vem jogadores agora na resposta. Para cima do Urbano que pega a terceira eliminação dele no round. A abertura de pixel feita pelo mesmo. Quatro aqui no round. Zaque desconta. O tempo. O Bomb e o Zaque agora sozinho. Contra três jogadores. Escuta o primeiro adversário. Deu o segundo oponente por aqui. Eliminado. 12x9 no marcador. E quase que... O Felps por dentro da smoke aqui cravado. Enquanto os jogadores do outro lado também observam a marcação. Agora pega o primeiro por aqui. O B.S.D. Pega o segundo decente. Desconta. Fica muito machucado. Flashbang. De abertura feita pelo B.S.D. Ficando com seis de... Do forte indo para cima do Zaque. Vai fazendo abertura. Busca informação. Finaliza o adversário. Aqui pela região do Xuxa. Ganha espaço. A Imperial enquanto recua o B.S.D. Niesin e B.S.D. Seguram cada um jogador. Dentro do B.S.D. Ainda tem marcação. Feito vindo e traz de volta o Rissioli. Desconta rapidamente. Fecha para o B.S.D. Enquanto os disparos caem para cima do Zaque. Traz de volta o decente. Joga sozinho. Agora o round contra três jogadores. Um deles dentro do B.S.D. Já finaliza. 12x11. O Felps entrou na smoke aqui pela entrada do arco. Espera a movimentação. Parte para cima. Enquanto o Niesin traz de volta do outro lado. Dentro do B.S.D. Fica preso na marcação. Também o Rissioli. Niesin atacado na sequência. O Rissioli pega mais uma eliminação. Niesin finaliza. Ponto para cada equipe. Um leitão. Não. Não sei. O Gabi Bernardi. Pela tabela do campeonato. Existe o empate. Tem lá. Vitória. Empate. Derrota. Mas. Aparentemente. Pela disposição do campeonato. Não. Então. Fica confuso. Quando você vê. Em qualquer tabela. Não tem a letra T. Que seria do tie game. Do empate. Não tem. Pode ser também. Pode ser também. Existe. Melhor de dois. Uma vitória acaba. Não faz sentido isso. Na época que a gente jogava a MR15. Amarelo. 15 a 15. Empate. Beleza. Mas aqui é a MR12. 12 a 12. Deveria ser decretado empate. E ponto. Nada mais. Na época dos egípcios. Exato. Vamos lá. Por aqui. A abertura feita para cima do Ieps. O Phelps traz de volta. Três contra dois. Enquanto o Riccioli mantém posicionamento pelo bombe da B. A C4. Vem na abertura de pixel por aqui. Pelo bombe da B. Olha o Phelps. Cravado. Finaliza o Riccioli. Agora o último vivo. Não tem mais muito o que fazer. E agora sim. É imperial. Opa. Vazou a canela. Existe um mundo. Chegou ali o decente. Já fazendo a primeira flashbang. Não é. Faz a abertura. Três é difícil. Vamos lá. Por aqui na abertura. O Phelps é pego pelo Riccioli. São dois jogadores. O Nezin também está fazendo a marcação para a Liga. Ganha espaço agora. O Nezin com o Riccioli pegando mais a eliminação. Fecha para o bombe. O Vini decente desconta. Acelera para o bombe. Nos disparos o decente cai nas mãos do Urbano. Onde o Vini fica sozinho no round. Dez segundos vai sendo ali eliminado. Na base CT o Phelps. Os espaços vão sendo ganhos. O Noen é pego pelo Ieps. O Phelps recua um pouco mais a marcação. O C4 vai sendo colocado no solo. No bombe da B. E uma abertura muito bem feita pela equipe da Casa Esportes. Por aqui um V4 Tudo. Tem um prévio domínio ali do piscina. E uma prévia entrada nesse bombe site da B. De novo. O Mamo entrou no zero. Já caiu de novo. O jogador. Joga logo. Tem uma eliminação já dentro do round. A passagem para o bombe vai sendo feita. Ganha espaço na vacina. O Riccioli derrubando o Vini. Enquanto o Noen volta pelo caixão. Pegando também para cima do Riccioli. Deixando um 3V3 e C4. Avança para dentro do bombe. Tem agora a movimentação de resposta do Noen por ali. Ele recua um pouco mais. Coleta a K47 que era do seu oponente. Parte para o bombe site. Enquanto o BSD pega a primeira para cima do Felpeiro. O Noen ganha espaço no caixão. Traz para cima do Iep. Mais uma eliminação. Niezin cravado por ali. Molotov feita para cima do Noen. Noen fecha agora a marcação. Acelera e finaliza o adversário. Busca jogo contra o BSD. Um contra um. 30 segundos. E o BSD vai tentar sair do bombe. Vai tentar rotacionar o Noen. O decente deixou os disparos. Ganha tempo aqui para a sua equipe. O defuse não acontece. Parte para cima do decente. É eliminado. Vitória da casa. Por aqui a gente tem a Imperial. Começando do lado terrorista. A C4 vai sendo colocada no solo. O Noen acelera para a base CT. Vai buscando informação. Tem toda a equipe da casa por ali. O decente pega o primeiro. Noen pega o segundo. Pega o terceiro. E o PG Contra. Noen pega mais uma eliminação. A quarta para cima também do Urbano. Uma smoke ali para frente do bombe site. O primeiro clique que o Vini finaliza. Existem rumores de que o jogador Trai fará a substituição. Entrará no lugar do Henrique uma vez que o Henrique foi movido ao banco. Mas nada certo ainda. E por aqui a Imperial já tem domínio do bombe da Benapa. 4 contra 2. Um round extremamente agressivo da Imperial. C4 já sendo colocada no solo. Na volta os dois jogadores vinham para a guarda de armamento. O Zufel pega a primeira eliminação para cima. Não vi. A gente pode buscar a informação. Mandar um salve aqui para o Henrique Silva. Olha aí. Mandou um salve para mim. Ah não. Não. Esse daí são as atualizações. É. São as atualizações. São em tempo real que não tem as notícias. Mas é o que estão falando. Já tem um documento para a ESL Challenger. De que o Trai é o substituto do Henrique. E é o que provavelmente vai acontecer. Mas é o que é falado para a ESL Challenger. Challenger tá. Não tem nada de contrato para a sequência de temporada. Nada. Para a ESL Challenger apenas. Por enquanto apenas para a ESL Challenger. É. O que a gente sabe também é que dificilmente isso mude. Então provavelmente o Trai fica na equipe da Imperial. Aí eu vou tirar do diretor automático. Já aqui. É por aqui. 2 contra 1. O Zaki foi pego na sequência pelo Iep. Dentro do Bombsite tem marcação feita pelo Decente. Como o único jogador da Imperial vivo no round. Ele tem uma HE feita ali para cima da Jungle. Tira a cara por enquanto do confronto. Faz a abertura. Avista o primeiro adversário. Vem flashback para cima. Ele pega o primeiro. Segura o spray para cima do segundo. Decente finaliza assim. Tá na live do cabeçado. É na live do patrão. F. Deu tudo errado. Urbano bem avançado. 3 contra 2. O Decente crava na Jungle. Pega a terceira. Enquanto a marcação pelo Sandwich X é feita pelo Vino eliminado. Tendo o Niozin. Decente. 1v2. Crava dentro do Bombsite. Pega o quarto jogador. Cai nas mãos do Iep. Vamos lá por aqui. Entrada no Bombsite. Agora o Iep. E o Niozin. Pegam eliminações. Tem movimentação da equipe da Imperial. Um round. Rápido. Um round de abertura de explosão aqui para dentro do Bombsite. Da B. O Felpeira pega uma eliminação para cima do Niozin. Recua para o Rato. Aqui pela região da sala da TV. Foi visto na sequência. Vai fazendo a abertura agora para cima também do Iep. Foi para o Bombsite lá, hein? Foi pego. É. O Noei pego aqui dentro do round. Abertura do Rissioli. Pega já para o C4. Vai sendo colocada no solo. O Iep vai ganhando também terreno dentro do mapa. Pega a eliminação para cima do Vini. Acelera para o Bombsite. Dentro do Bombsite tem um Decente cravado ali na cidade. Saída do Palácio. Com uma P250 nas mãos. Cai nas mãos do BSD. 6x4. O 6x4. O Felpeira vai avançando por dentro do Smoke. Presta a sequência de jogo. Agora acelera um pouco mais a marcação. O Noei invade o Bombsite. Os disparos do Rissioli pegando ali para cima do Decente. Derrubando o jogador da Imperial. O Noei faz a passagem para o Bombsite. O Felpeira pegou na sequência. Cai também agora o Noei nas mãos do BSD. Que vai avançando para o Bombsite. Enquanto eliminado. Dentro do round. 2x3. A vantagem numérica da equipe da Casa Esportes por aqui. O Zaque pelo Palácio avista o oponente. Pega a eliminação para cima de mais um jogador. 2x2. Agora com a entrada no Bombsite. O Vini vai ficando na marcação pela caixa de fogo. Ele não viu o jogador por ali. Pego pelo Iepes dentro do round. Tentou o Zaque acelerar. Vai para cima. Pega espaço e finaliza o adversário. 1x1. Doando de AWP na Paga E. Para dentro do Bombsite. Machucam o Zaque. Mas não tiram toda a vida do jogador. Ele faz a abertura eliminado. 6x5 por aqui. Tapete. Vem o Zaque fazendo o avanço. No Bombsite da B tem um Iepes. O Niezinho conseguiu a eliminação do Vini. Vini que fazia o avanço. Acredito eu. Para o L. Na passagem. Agora vem o Feidagem da Smoke. O Zaque vai dar de frente. O Felpera conseguiu tirar o Urbano de dentro. Do round. Niezinho. Boa conexão. Fez a passagem. Nem sequer machucou ali os jogadores. Agora o Felpera vem para o avanço. Ele e Noei. Noei já caiu com a C4. Vai o jogador BSD vindo pelo L. Rissioli está por trás. O Felpera pegou a eliminação de AWP. Sobra só o Rissioli. O ponto é complicado. Noei está ralfado. Está sem vida. 21 de HP no Noei. Mas ele tem o Pixel. E é eliminado o Rissioli. Está jogando bem a casa por conta disso. Não é isso não. E a gente falou. É isso. O BSD. O Felpera tenta os disparos. Não encaixa muito. O BSD fica com meia vida. Agora encaixa. Consegue disparar. Fazer o HS. O Urbano descontou lá na bomba da A para cima do decente. Vem o Plane C4 com o Niezin. Trocação intensa. Na jungle. Agora. Meu Deus do céu. O Rissioli. Foi pego ali desprevenido. Vini recarregando o equipamento. Toma esse tapa na nuca. O Portugues. Isso. É o que ele faz agora. Por exemplo. É. Joga aqui. Para a entrada da caverna. É pego na sequência pelo Rissioli. Tem já espaço ganho. A equipe da casa por aqui. Os tiros continuam acontecendo. O Ieps agora leva também o Noei dentro do round. Tem movimentação. Chegando para a base CT dos jogadores da casa esportes por ali. 7x7 no marcador. A abertura feita agora para o bombe dar com um ganho de espaço concluído. Um dos jogadores. O Rissioli acelerou demais pela jungle. Foi pego na sequência. Avisado. Agora o jogador Ieps. Enquanto a C4 fica presa dentro do bombe. Sete. Avisou meu jogador por ali. Trazendo de volta para cima do decente. Felpera também cai. Enquanto a C4 avança para o bombe. O Vini ganha espaço no mapa. Um V3 eliminado. Pela ligação. Pelo L. Então a casa explorar essa batida a meio. Pode ser um ponto sim forte contra a equipe da Imperial. que joga sem o AWP de ofício. Pode ser bom. Olha aí o Felps agora. Às vezes não. Às vezes não. Pode dar errado. Mas na maioria das vezes eu acredito que seja um ponto bom para ataque. Porque a Imperial obriga a fazer uma batida pelo meio. Com pelo menos 2, 3 jogadores para ganhar esse espaço de mapa. Enquanto que as pontas vão ficando muito fragilizadas. O bombe da B agora ficou mais exposto. A C4 vai sendo colocada no solo. Num 2v2. Na saída do mercado decente. Eliminado pelo Niezinho. Entra de volta no Wale. Joga um V1. Ele tenta ganhar espaço agora para cima do Wale. Enquanto ganha informação. E finaliza. O Pira aqui pela região da Jungle. Tenta cravar e pegar alguma informação. Um eliminado de cada lado. Na abertura o Niezinho faz mais uma eliminação. E de novo. Bombe da B mais fragilizado. Mais exposto. Pego e coletado pela equipe da Casa Esportes. Enquanto o Felps também eliminado pelo B. Sabe que os jogadores não saíram da base CT. Vem o Molotov para cima dele. Vai obrigar o jogador a fazer reposicionamento. Enquanto não o Wale pega a eliminação. Para cima do mesmo. Cai nas mãos do Iepes. Que vinha na marcação ali. Já pela base CT. Acelerando bastante. O jogador que está vivo ainda. Que resta da equipe da Imperial. Fica no setor decente. Cravado ali na descida da escada da base CT. Eliminado. O Iepes acelerando para cima do decente. Os dois jogadores que restam. O decente se esconde. Tenta ganhar tempo bastante para subir no round. Elimina também o Niezinho. Olha aí. Por aqui o Urpano. Já com duas eliminações. Decente não foi eliminados. Dentro do round. O Imperial gasta tudo que pode nesse 10x8. Ganha espaço aqui para dentro do mob. O BSD faz mais uma eliminação. Na areia agora o Iepes. Exato. Exato. Eu acho que sim. Enquanto agora recua o Vini rapidamente para dentro do mob. O Urbano pega o decente já nessa sequência. Crava aqui pela região do era. Enquanto o Nway traz de volta para cima do Niezinho. Acelera para o mob. Com dois jogadores na marcação. Um deles passou ali para a van. Vai nos disparos do Felpera. Derruba mais um adversário. Cai o BSD derrubando o Vini dentro do round. Enquanto o Urbano acelera. Pegando mais uma eliminação. O BSD derruba também o Nway. Um V3 para o último vivo eliminado. Que foi o Zaki. Olha só. Por aqui já tem uma eliminação do Rissioli. O Zaki traz de volta. Volta e recua um pouco mais para o bomb. Tem jogador na caixa de fogo fazendo a marcação decente que está por ali. Na abertura de pixel. O Zaki tenta coletar informação. Faz uma smoke ali para a região do palácio. Mantenha o posicionamento. Enquanto o Urbano pega a eliminação decente dentro do round. Ganhando espaço para dentro do bombe pela região do Tetris. A equipe da Kaze vai se reposicionando. O Niesin pega mais um. O BSD derruba o Zaki. Fica sozinho agora para a eliminação. Volta agora coletando o M4 a 1. Acelera para o bombe. Dá os disparos para cima dele. Também o jogador por ali lhe dá. Kaze Sports. Niesin finaliza. Vitória da Kaze na segunda MD1. Mais uma vez vitória contra o Imperial. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti